A palavra de poder está em Eclesiastes capítulo 5 no versículo 12 que diz O rico se preocupa tanto com as coisas que possui que nem consegue dormir Não é pecado a pessoa ser rica É pecado a pessoa colocar o coração naquilo que tem E achar que a sua riqueza é a garantia da sua segurança Verdadeiramente rico é aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Se você está passando por algum problema e deseja nossa ajuda em oração Escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários do nosso canal Se você não é um inscrito, se inscreva agora aqui no canal também Você vai gostar, é só clicar no botão abaixo do vídeo e inscrever-se Acione também o sininho Todas as notificações Assim você não vai perder nenhuma oração ou palavra que colocarmos aqui no canal E se você quer mostrar a sua gratidão É muito simples Dê o seu like clicando na mãozinha aqui embaixo do vídeo O joinha e compartilhe essa palavra Que Deus abençoe você E até a próxima Palavra de Poder E até a próxima